E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero falar sobre o que nós podemos esperar da análise gráfica em si. A análise gráfica nos ajuda a entendermos a movimentação e a entendermos a dinâmica do preço. Até que ponto um preço respeita uma região ou ele rompe uma região quando a gente entende o que o gráfico está fazendo, entende a movimentação para fazer os nossos trades. Estava surgindo uma oportunidade aqui, porém, eu vou entrar aqui. Minha plataforma hoje está muito lenta. Eu não sei se é a internet, não sei se é o spread, mas ela está muito esquisita. Muito esquisito. Vem um recado agora para eu abrir o aplicativo. Eu não gosto do aplicativo. Ela me jogou aqui embaixo. Veio preencher a sombra. Então, eu vou entrar com aquela taxa que eu chamo de contra-trade, porque a região é essa aqui. Então, eu acredito na queda. Eu acredito na queda e vou explicar para vocês o porquê. Fácil é só apertar o botão. O difícil é entender o contexto ou o que está por trás de toda a movimentação gráfica. Falta mais um pouquinho para eu pegar uma taxa. A plataforma está um pouco esquisita. Está lenta. Eu já olhei a internet hoje. Está normal a internet aqui. Bom, vocês viram que eu fiz minhas marcações. Fiz minha marcação aqui em 100%. E procurei os momentos que poderiam ser de 50%. Então, eu tinha este momento aqui e tinha este momento aqui. Quando ela rompe este momento, então, ela veio buscar o quê? Este topo. Eu ainda entrei na operação. Ela tinha deixado uma sombra. O spread me jogou aqui. Olha aqui. Eu entrei aqui no fechamento. Ela me jogou aqui. Mas, conforme a Fé, ela foi construindo aqui. Eu entrei de novo com duas taxas para ir contra o meu trade. Que eu chamo de contra-trade, né? E eu fui bem-sucedido. Olha só como é o movimento. Olha o movimento. Entenda o movimento gráfico. Agora, eu trago uma forma simples e objetiva de analisar o gráfico. Quando você pergunta para as pessoas, as pessoas te respondem. Essa forma que, ao mesmo tempo, é clássica e é simples de fazer as marcações no gráfico. Por exemplo, vindo aqui nos comentários, o comentário do nosso amigo aqui, o internauta. Olha o que ele escreveu. Eu gosto de trazer esses testemunhos porque, se eu ficar falando para vocês sobre essa técnica, sobre essa metodologia de aplicação em opções binárias, vai parecer redundante, né? Então, eu trago testemunhos para vocês entenderem. Olha só o que diz nosso amigo aqui, ó. Ele diz assim. Obrigado de verdade, Cadu. Estou vendo todos os seus vídeos. Comecei a operar somente nas zonas de 100%. Canal de baixa e alta. Sempre acompanhando a tendência. E não tenho nem como te agradecer. Aí, eu pergunto para ele assim. Conta para nós aí. Dá certa análise gráfica? Sim ou não? Aí, ele responde assim. Sim. Dá muito certo. Muito obrigado, professor. O senhor foi minha luz no fim do túnel. Obrigado que Deus te dê em dobro. Quando eu vejo uma frase assim, ó. Você foi a luz no fim do túnel. O que acontece com uma pessoa como essa aqui, como nosso seguidor? Ele já tinha feito de tudo, aplicado de tudo, estudado tudo. Não é que ele não sabe operar. É que o pessoal complica tanto a dinâmica das operações. Ele acaba ficando sem saber o que é correto fazer. Então, o que eu trago para vocês aqui, tanto aqui no canal do YouTube, como no treinamento fechado? Eu trago toda a dinâmica da movimentação gráfica. Toda a dinâmica dos gráficos. Toda a dinâmica da tendência. Dessas regiões. O que o candle é capaz de fazer. E olha que hoje eu não estou nem operando com volume. Estou sem volume aqui, para vocês verem que o volume é cereja em cima do bolo. Que eu posso muito bem, pelo preço em si, operar. Que nem esses dias, né? Eu postei um vídeo sobre usando as médias móveis, um setup. O que é aquilo ali? Apenas um gatilho. Um gatilho para a entrada. Se eu não souber análise gráfica, eu não souber a movimentação, o como o preço se comporta, de nada adianta eu saber nada. Não adianta eu ter um setup milagroso. Não adianta eu ter estudado com um trader americano. Estudado com um trader alemão. Eu posso ter estudado com qualquer um. Se eu não souber a dinâmica do preço, de nada adianta. Cheguei aqui, olha. Onde é o meu fundo de referência? Meu fundo de referência é esse aqui. Eu não sei vocês se a plataforma está assim hoje, mas a minha está muito lerda. Qual é o meu topo de referência ali? Ah, mas eu posso aferir entradas aqui, olha, nessa região? Então, se você sentir, por isso que eu gosto do volume nessas regiões, né? Se eu perceber que o preço continua querendo trabalhar acima dessa região, eu posso muito bem ali fazer um trade acima dessa região. Mas o meu 50%, quando eu olho, é aqui, olha. O meu 50% é aqui. Ele já rompeu o 50%, porém, olha, ele tem um outro canal aqui. Você consegue perceber que aqui é um outro canal? Então, se você olha aqui, olha a divisão dos canais. Eu tenho um canal aqui, eu tenho um canal aqui, eu tenho um canal aqui. Então, eu posso trabalhar muito bem na correção desses canais. Ou eu posso trabalhar o quê? O pullback desses canais. Como é o caso aqui, olha. Ele não fez um pullback aqui, ele está vindo buscar aqui embaixo. Depende de como ele terminar ali o movimento, eu posso fazer um trade. Olha, fiz um trade arriscado. Por quê? Porque ele está numa tendência forte de baixa. Porém, esse canal que ele está formando agora, que ele está desenvolvendo, não tem nada diferente no passado em relação a esse canal. O que eu quero dizer para você, não tem nada que demonstre que ele poderia vir com tudo aqui e chegar aqui. Então, ele necessita de uma correção. E onde ele faz a correção? Ele faz a correção nos canais, nos 100% dos canais. Você fala assim, ah, mas aqui não é o 100% do canal. Não, mas se a gente analisar aqui, ele pode ser o 100% de um canal ligado aqui a esse topo. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que quem faz o canal, ou quem forma o canal, ou quem anota o canal é você. Você é que vai determinar o tamanho do canal que você está operando. Olha, isso aqui é um canal. Gain, está vendo? Isso aqui é um canal. Então, eu posso fazer assim, eu posso marcar canal 1 de branco, eu posso fazer canal 2 de amarelo e eu posso fazer uma nomenclatura de canal 3 de azul. Ou seja, eu tenho um canal amplo, um canal médio e um canal estreito. E onde estão as forças desses movimentos? É óbvio, é óbvio que o canal está longe do preço. É óbvio, é o canal que tem a tendência, a probabilidade de fazer a correção melhor que os outros. Depois do canal estar mais longe, nós temos esse canal médio aqui. E depois o canal central. Então, o preço trabalha quebrando ou corrigindo nesses canais. É assim que se movimenta o gráfico. Ele vai fazendo movimentações entre os canais. Ele vai se moldando entre os canais. Imagina, por exemplo, você vai construir uma casa. Aí você vai colocar os encanamentos. Tem encanamento da pia, tem encanamento do banheiro. O encanamento do banheiro, ele é maior que o encanamento da pia, da cozinha. Por quê? Pelos dejetos que passam por ele. Ou seja, para cada ocasião, o canal por onde vai passar, ele é diferenciado. Então, aqui no trading, também é assim. E por que dá certo em opções binárias, por exemplo, a gente trabalhar em um canal até fechado como esse? Porque a gente precisa de um movimento só. A gente precisa de um tique de movimentação apenas. A gente não precisa de toda essa movimentação. No forex, no forex, eu trabalho essa movimentação. No forex, eu trabalho essa movimentação. Toda essa movimentação aqui, para eu ter resultado em opções binárias, eu não preciso. Em OB, eu não preciso. Basta eu trabalhar o quê? Os canais próximos ao preço. Por isso, eu digo para vocês que quando eu vou fazer o meu canal, porque muitas pessoas perguntam assim, mas como é que eu faço a marcação correta? Como é que eu marco o meu canal? Você pode marcar o canal de acordo com o seu interesse de negociação. Não existe o certo e o errado. O que você tem que ter ideia é identificar um canal O. Então, por exemplo, nós temos aqui o canal 1. Vamos anotar aqui, para ficar mais fácil. Eu tenho aqui o canal 1, que eu falei para você que eu uso praticamente em Forks isso. Canal 1. Nós temos um canal 2. E nós temos um canal 3. Em OB, eu posso utilizar o canal 2 e 3. E o 1, eu deixo para o Forks, que é o que eu faço. Às vezes, negocinho no canal 2 também, quando eu estou com pressa, mas eu acho que você entendeu. Então, como eu faço a marcação no meu canal? Não importa qual o canal que você escolhe. O importante é você identificar um canal. Identificou um canal, eu vou apagar todas essas linhas. Eu, 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 Cadu, eu chego aqui, como é que eu marco o meu canal? Como é que eu marco o meu canal? Eu vejo o topo, que está antes o preço, como referência, e vejo o fundo, que está antes do preço, como referência. Então, eu chego aqui. Qual que é o fundo que está... O preço está aqui, né? O preço está trabalhando aqui. Onde é o fundo da minha referência? O fundo da minha referência é aqui. Onde é o topo da minha referência? Ah, é esse aqui. Esse aqui. Pô, mas espera aí. Tem esses topos aqui próximos, e tem esse outro topo aqui. Então, qual seria o topo da minha referência? Eu, eu, Cadu, com o tempo, tradando com o tempo, eu marcaria esse topo, e esse fundo como canal de referência. E trabalharia os 50% nessa região. Porque se você olhar aqui, aqui está os 50% da região. Tanto é que o preço fez um canal aqui, está vendo? O preço fez um canal para cima, um canal para baixo. Aí você olha aqui, você já vê que esse canal divide em dois. Assim como essa movimentação aqui, divide em dois, que foi onde eu fiz a entrada. Você consegue ver? Aí tem gente que fala assim, ah, isso aí é bruxaria. Não. Isso aqui tem a ver com os números áureos de Deus. É por isso que eu amo o mercado, eu amo a análise gráfica. Esse ciclo de movimentação tem a ver com a naturalidade daquilo que Deus criou. Que era você entenda, que era você aceite ou não. Por isso que a FIBO é conhecida como os números de Deus, os números áureos. As expansões e retrações do mercado tem a ver com esses números, com essas multiplicações, como se diz, os números de Deus, os números áureos de Deus. Então, nós vemos, novamente aqui, eu vejo aqui, eu vejo canal 1, interligado com esse, eu vejo aqui, um canal 2, vamos assim dizer, que seria o interligado aqui, e eu vejo um canal 3, que seria o dos 50%. Ah, então, em qual eu vou fazer meus trades? É óbvio, é óbvio, que quanto mais longe do preço estiver, o seu ponto de conflito, o seu ponto de reversão, ele é mais forte. Então, e este topo, e este fundo, ele é mais forte. Ah, é porque ele está no time mais longe? Não, porque ele movimentou, e segurou um fluxo de preço maior. A movimentação do preço ali, foi gigantesca, foi maior que o esperado. Então, como ele segurou toda essa movimentação, por isso ele é o mais forte. Mas você pode trabalhar, tanto, você pode trabalhar tanto no canal 1, como no canal 2, como no canal 3. Você pode fazer esses trabalhos tranquilamente, não é errado, não é errado, porque muitas vezes, as pessoas perguntam assim para mim, ah, mas a minha marcação está certa, ah, mas a minha marcação está errada. Tanto faz. O que você tem que entender, é que o preço, depois de um canal estreito, muito forte, ele perde força, começa a fazer um canal amplo. E quando ele começa a fazer o canal amplo, aí a força é quebrada. Então, você consegue trabalhar suporte e resistência, de forma mais satisfatória, você consegue trabalhar suporte e resistência, de forma mais tranquila. Se você quiser trabalhar suporte e resistência em canais, num canal estreito, reto, muito forte, como esse aqui, você tem que trabalhar os pullbacks, sempre a favor do quê? Sempre a favor da tendência. Agora, a partir do momento que ele perde a força, a partir do momento que ele demonstra que ele não tem mais força, aí então, o que você faz? Aí você pode começar a trabalhar, então, a movimentação dentro desses canais. Então, não é um canal só, são vários canais. São vários canais. Então, com a dinâmica dos canais, usando a análise gráfica, você se torna alguém que sabe fazer trade em opções binárias ou em qualquer outro mercado do mundo. Ou em qualquer outro mercado do mundo. porque é algo que faz parte da leitura da movimentação gráfica. E eu vou falar um negócio para vocês. Não tem um não tem um trade de opções binárias que te ensina isso. Não tem um trade de opções binárias que te passa esse valor ou essa educação como eu faço aqui. Por isso, o que eu peço para você? Deixa o like. A gente tem sempre um terço apenas dos likes, das visualizações. Não custa nada para você deixar um like, deixar um comentário. Caso você tenha os interesses também, no link da descrição aí, tem tudo o que você precisa. Tem o treinamento fechado, tem o livro sobre análise gráfica, tem o link do meu canal do Telegram onde você entra lá e tem um e-book gratuito sobre padrões de reversão. Tem também o link do meu Instagram onde você pode mandar dúvidas, perguntas ou tirar aquela dúvida operacional como muitos fazem. Tá bom? Desde já, eu quero que você se aplique e estude. Sabe o que você faz? Faz replay gráfico. O que é replay gráfico? Você esquece o que está acontecendo aqui, volta no gráfico, volta no gráfico e começa a fazer as marcações. Pega as linhas do gráfico, faz as marcações, ó, canal estreito, perdeu força, lateralizou, fez um pullback, rompeu, ó, ele trabalhou em tendência aqui, então ele está trabalhando em tendência, então ele veio aqui, aí ele veio, voltou de novo, fez um pullback, agora ele lateralizou. Vai fazendo as marcações para você ir entendendo as movimentações. Só assim você vai entender a movimentação gráfica e aprender realmente como ser um trader profissional. tá bom? Te vejo então numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo. Fui! Fui!